Fado que é fado É a voz de um povo Que não rejeita Tem custos de paixão Fado que é fado Veio mais novo Ela que aceita As vontades que lhe dão O fado é a luz Que faz viver nos finos sortes Que nos faz bem Porque traduz sonho e prazer Estrela do norte Que nem toda a gente tem O fado é a luz Que nem todos podem ter Fado é poesia Mensagem bela Rima perfeita Quando o fado somos nós É a melodia Simples e singela Que se deleita Quando o alma ganha voz E quando o fado Ganha o direito De se abalar Na voz sublime da saudade Fica apertado Este meu peito Numa viagem Sem perder a liberdade O fado é a luz Que faz viver nos finos sortes Que nos faz bem Porque traduz sonho e prazer Estrela do norte Que nem toda a gente tem O fado é a luz Que nem todos podem ter O fado é a luz Que faz viver nos finos sortes Que nos faz bem Porque traduz sonho e prazer Estrela do norte Estrela do norte Que nem toda a gente tem O fado é a luz Que nem todos podem ter Que nem toda a gente tem 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 Que nem toda a gente tem